A atualização do WSC é sempre com o Dede e nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais duas imagens inéditas da próxima atualização. E eu quero já aproveitar o seguinte, assiste esse vídeo até o final, mas com uma coisa em mente, pensando, refletindo já para no final do vídeo você comentar, a 9.3, a próxima atualização vai ser a melhor de todos os tempos? Vale a pena dizer que foi prometido que vai vir os empréstimos finalmente, luva de ouro, chuteira de ouro e mais algumas coisas, eu vou fazer um vídeo compilado depois. Então, diante de tudo que foi apresentado, você acha que é a melhor de todos os tempos? Se não, qual foi a melhor na sua opinião? Bom, enfim, vamos lá, por falar em bola de ouro e chuteira de ouro, a primeira imagem que eu tenho a dizer é relacionada a isso. Se liga, a gente tem aqui uma nova sessão na sala de troféus referente a player trophies, ou seja, troféus de jogadores, beleza? Aqui a gente tem a bola de ouro que a gente já viu anteriormente, a que já tem no jogo hoje, a chuteira de novo, que vai ser uma novidade da próxima atualização, e a luva de ouro, beleza? Isso é a primeira novidade. Detalhe aqui, tá? Eu não sei o que significa esse O, mas isso aqui é the year, do ano. TY é the year, agora esse O eu não sei o que é. Gboot é golden boot, ou seja, chuteira de ouro, e GK é goleiro, goalkeeper, né? Of the year, talvez seja of the year, né? Player of the year, ou seja, jogador do ano. Aqui também, goalkeeper of the year, ou seja, goleiro do ano. Acho que esse O aí deve ser of the. Então, provavelmente é isso. E agora a segunda imagem, que aí eu quero conversar com vocês e trazer uma reflexão. Tudo o que eu sei está nessa imagem. Data de atualização? Não sei. Detalhes? Não sei. Tudo o que eu sei está nessa imagem. Se liga. The golden boot is now yours, ou seja, a chuteira de ouro agora é sua. Keep the momentum going. Continua o momento indo. Continua indo. Continua indo. Aqui, a gente teve premiação 10 bucks e trophies 89. Ou seja, esses chuteiras aqui vão entrar para a premiação. Uma coisa que eu duvido que vá ter, mas eu gostaria muito que tivesse, é com certeza isso aqui a gente só vai ganhar esses 10 bucks na primeira vez que a gente for essas três coisas. Ou seja, a primeira vez que você tiver um jogador melhor do ano, a primeira vez que você tiver um jogador chuteira de ouro, a primeira vez que você tiver um goleiro do ano. O que seria muito legal, na minha opinião, e eu espero que seja assim, é que essa premiação, ao contrário do que é nos jogos, dos títulos, seja recorrente. O que eu quero dizer com isso? Você só ganha bucks com títulos inéditos. Ou seja, se você for campeão a primeira vez do campeonato argentino, eu não sei quantos, mas estou chutando o valor. 25 bucks. Na segunda vez que você ganhar a premiação, você não ganha mais 25 bucks. Por quê? Você já ganhou uma vez. Ou seja, você só ganha bucks de acordo com títulos inéditos. A minha dúvida é, será que isso aqui vai ser, você só vai ganhar bucks da primeira vez que você conquistar? A minha resposta e a minha expectativa é, sim. Eu acredito que sim, mas lembrando, não sei, não tem nada, não foi dito nada, mas eu acredito que sim, e a gente vai esperar para ter essa resposta. Eu espero que não, eu espero que seja uma premiação recorrente. Ou seja, ganhou no primeiro ano a luva de ouro? 10 bucks. Segundo ano? Mais 10 bucks. Terceiro ano? Mais 10 bucks, está ligado? Inclusive, tem um outro vídeo que eu gostaria de fazer, que eu vou falar sobre como essa premiação poderia ser melhorada. Mas isso eu deixo para outro vídeo. O fato é, temos dúvidas então. Eu acredito que você só vai ganhar bucks na primeira vez que você ganhou, e depois, e primeira vez que você ganhou cada um desses, né? Melhor do mundo, chuteira de ouro e luva de ouro. Eu acho que vai ser só na primeira, e depois, infelizmente, você já não ganha mais. Assim como é nos troféus comuns. Eu espero estar errado. Se a gente parar para pensar, 10 bucks não é muita coisa. E é isso. Espero que seja uma coisa... Porque, vocês concordam comigo? Se você ganhar todo ano 10 bucks quando você for o leito melhor do mundo, isso vai ajudar bastante a gente a comprar times, a gente a poder comprar dinheiro para o time, aquele dinheirinho verde. Ia ser muito mais legal, né? Eu espero que seja recorrente, não seja exclusivo, mas eu quero saber a opinião de vocês. E não esquece, mano, deixe seu like, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para vocês, beleza? É isso. Mais novidades a qualquer momento eu trago aqui, e assim que eu tiver data, qualquer coisa, eu trago aqui, não se inscreve, beleza? Tamo junto, valeu. Falou. E aí